Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Efraim e Elvio, ausente justificadamente o diretor-geral André Pepitone, o diretor Sandoval Feitosa, em representação institucional em nome da ANEL. Temos hoje quórum de três diretores, estamos aptos a deliberar. Declaro, portanto, aberta essa sessão virtual da 43ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2021. A presidência comunica que, nesta sexta-feira, dia 19, a partir das 10 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública número 30 de 2021, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta de agenda regulatória 2022-2023 da ANEL. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar seus vídeos até às 12 horas de quinta-feira, do dia 18 de novembro de 2021. Na segunda-feira, dia 22, encerram-se os prazos de contribuições de dois instrumentos da ANEL de participação pública. A consulta pública 64 de 2021, que busca obter subsídios para a definição da metodologia do cálculo do fator X e do ganho de eficiência empresarial para o segmento de transmissão de energia elétrica. E a consulta pública 69 de 2020, que visa obter subsídios para a reavaliação dos submódulos 2.7 e 2.7A dos procedimentos de regulação tarifário PRORET, referentes ao compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021, Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro, então, aprovada a ata da 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Solicito, então, ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de informar que a pauta da 43ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 33 itens. A deliberação em bloco será dos itens 8 a 33. Informamos que foram retirados de pauta os itens 3 e 4, a pedido de sustentação oral e preferência para o item 1. Informamos, ainda, que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão, então, deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, dos itens 8 a 33. E depois, na ordem de preferência, os itens 1, 2, 5, 6 e 7. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores, senhor procurador e aos que estão nos assistindo. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco e, assim, proclamo que essa diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 43ª Reunião Público Ordinária de Diretoria de 2021. Vamos, então, dar início à ordem do dia e solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 1 da pauta. Processo 48.500.00.4018.2021-17. Assunto. Aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão número 11.2021-anel. Denominado Leilão de Reserva de Capacidade de 2021. Destinado a contratar potência e energia elétrica associada proveniente de empreendimentos de geração novos e existentes de fonte termoelétrica consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 63 barra 2021. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Informamos ainda que existem dois pedidos de sustentação oral para este item. Senhores diretores, muito bom dia, o qual estendo a todos que nos assistem e que acompanham a nossa reunião pública extraordinária. Então, nós já estamos acostumados, doutor Elf, com reunião pública extraordinária que já está no sangue. Senhores diretores, a lei 10.848, 15 de março de 2004, conforme disposto nos artigos 3º, 3A, também estabelece a possibilidade de contratação de energia elétrica ou de reserva de capacidade. Mesmo a fundamentação do leilão simplificado. O decreto 10.717, de 28 de maio de 2021, que regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de potência, determina que sua contratação objetiva atender a necessidade de potência requerida pelo SIM e será realizado por meio dos leilões promovidos pela ANEL direto ou indiretamente. Também mediante a portaria número 20, GM do MME, de 16 de agosto de 2021, que estabeleceu as diretrizes para se realizar o leilão para a contratação de potência elétrica e de energia associada, a partir de empreendimentos de geração novos e existentes, que acrescentem potência elétrica ao SIM, denominado leilão de reserva de capacidade de 2021. A portaria definiu também a contratação de dois produtos. O produto energia, no qual o compromisso de entrega consiste em energia elétrica associada à geração inflexível em megawatts médios, contratado na modalidade quantidade. E também estabeleceu o produto potência, no qual o compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência em megawatts, com característica de flexibilidade operacional. Na 36ª reunião pública ordinária, realizada em 28 de setembro de 2021, a diretoria deliberou pela instauração da CP-63, por intercâmbio documental, entre 29 de setembro e 19 de outubro, onde tinha como objetivo colher subsídios para o aperfeiçamento do edital. A sistemática a ser empregada no leilão foi definida pela portaria número 29 do MME. Em 28 de outubro, o ANS enviou o ANEL, a correspondência no qual apresentou os parâmetros de referência para a operação de usinas termoelétricas, que constituem requisitos de flexibilidade operativa para atendimento à totalidade dos despachos estabelecidos na programação diária, conforme determinado no artigo 10 da portaria 20 do MME. As contribuições oferecidas pelos agentes e instituições do âmbito da CP foram analisadas por meio da nota técnica 53 da ANEL, de 11 de novembro de 2021. Mediante a nota técnica 267 da SGT, a subentendência de gestão tarifária propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE e das tarifas de uso do sistema de distribuição TUSTE-G, de referência para as centrais geradoras potenciais participantes do leilão número 11 de 2021. Já em 15 de novembro de 2021, a Procuradoria Federal exarou parecer sem número 2021, perdão, sem número não, o número está lançado e será ajustado, senhores diretores, pelo qual aduziu que os editais estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação de regência e com os padrões adotados pela ANEL, o qual opina-se pelo prosseguimento do procedimento listatório referente aos editais de leilões número 11 de 2021 do leilão de reserva de capacidade. Em 15 de novembro de 2021, o operador enfiou a ANEL à correspondência CTA-ONS-DOP 2461 de 2021, na qual apresentou novos parâmetros de referência para a operação das usinas termoelétricas, que constituem requisitos de flexibilidade operativa para o atendimento à totalidade dos despachos estabelecidos na programação diária, conforme determinado no artigo 10 da portaria número 20 GM-MME. Já em 15 de novembro de 2021, por meio do ofício 514 de 2021, o MME, através da Secretaria Executiva, informou os seguintes parâmetros a serem aplicados aos leilões, ao leilão de reserva de capacidade número 11, onde trouxe que o custo marginal de referência do produto de energia ficou em R$ 212,00 o megawatt-hora, e o custo marginal de referência para o produto potência ficou em R$ 974,00 por megawatt-ano. E os preços iniciais estabelecidos conforme disposto a seguir ficam, um, o produto de energia R$ 212,00 megawatt-hora e o produto potência R$ 974,00 megawatt-ano. É o relatório, senhores diretores. Temos pedido de sustentação oral para este item. Na sequência, pela ordem de chegada, primeiro da Neoenergia, pela senhora Jéssica da Silva Souza. Bom dia! Em nome da Neoenergia, cumprimento a todos que estão nos assistindo. No item 1 da pauta dessa reunião de diretoria, consta o processo de aprovação do edital e respectivos anexos do leilão de reserva de capacidade. O motivo da nossa sustentação oral é que, em nosso entendimento, a nota técnica contendo a análise das contribuições para a consulta pública nº 63 não foi esclarecedora em relação a alguns temas, sendo os principais destes TUSTE, parâmetros de flexibilidade operativa e a aplicação de penalidade por falha de combustível. Com relação ao tema TUSTE, desde a publicação de diretriz do Ministério de Minas e Energia para a realização de leilões que permitem a participação de empreendimentos novos existentes, a Neoenergia se manifesta alertando para a falta de zonomia entre eles, tendo em vista que os empreendimentos novos têm TUSTE definida junto ao edital e estabilização por tudo ou torga, e os empreendimentos existentes que estão enquadrados na regra de estabilização tarifária de 10 ciclos tarifários estão sujeitos ao recálculo de TUSTE, sendo que somente esses últimos estão sujeitos a uma eventual alteração na metodologia de cálculo de TUSTE, justamente devido ao recálculo. Tal situação se agrava, uma vez que a metodologia de cálculo locacional das TUSTE está em discussão pela ANEL. E caso a alternativa de preferência da ANEL para intensificar o sinal locacional seja adotada, o EUX da Termo Pernambuco pode aumentar de R$ 40 milhões por ano para R$ 95 milhões por ano, o que representa um aumento de 130%. Nas contribuições enviadas para a CP39, a Neoenergia encaminhou estudos que demonstram que o despacho proporcional utilizado no modelo nodal distorce o cálculo tarifário para a Terno Pernambuco, dado que a mesma se encontra no centro de carga do litoral nordestino e a potência injetada pela Terno Pernambuco é consumida quase em sua totalidade na região geolétrica próxima à usina. Essa afirmação pode ser demonstrada através de estudos quadrimestrais do INS que foram encaminhados anexos a contribuição da Neoenergia para a CP39. Nós indicamos na nossa contribuição todo o caminho do fluxo de geração, através do qual pode-se afirmar que a utilização de sistemas de transmissão por parte da usina é muito reduzida, quase que nula. Sendo assim, em nosso entendimento, a metodologia proposta pela ANEL no âmbito da CP39 carece de melhorias, além de não refletir a realidade operativa e prejudica os geradores próximos ao centro de carga. Sendo assim, o que se solicita é que seja garantida a metodologia atual de cálculo locacional das tuches no momento da destabilização da mesma para os empreendimentos existentes que se sagrarem vencedores do leilão de reserva de capacidade. Esta medida vai ao encontro da isonomia entre novos e existentes e evita a aplicação de uma metodologia que ainda carece de aprimoramento. Ou seja, se trata de garantir a aplicação da mesma metodologia de cálculo de tuche para os empreendimentos participantes do leilão, sejam eles novos ou existentes. Com relação aos parâmetros de flexibilidade operacional, a definição proposta pela ANEL poderá direcionar o tipo de tecnologia que será contratada no leilão de reserva de capacidade. Se nós considerarmos o tempo proposto para acionamento, por exemplo, de uma hora e meia, caso essa proposta inclua o tempo de sincronização, não será possível que as termoelétricas a ciclo combinado participem do leilão de reserva de capacidade, justamente as usinas com maior eficiência, maior capacidade de potência disponível e baixos níveis de emissões associadas. Adicionalmente, frisamos que essa medida poderá impedir a recontratação de termoelétricas existentes que têm contratos vincendos nos próximos anos. Nas contribuições enviadas para a consulta pública 63, a ANEL Energia solicitou o afastamento da aplicação de penalidade por indisponibilidade decorrente de falha no suprimento de combustível. Na nota técnica que apresentou a análise das contribuições para essa consulta pública, a ANEL indicou que essa proposta deveria ser submetida ao escrutínio público em uma consulta pública específica. Nós ressaltamos que o nosso pleito não consiste em alteração normativa, e sim no afastamento da aplicação dessa penalidade para os empreendimentos que vão ser contratados nesse leilão. Em nosso entendimento, as penalidades por indisponibilidade, seja lá quais forem os fatos geradores, já estão previstos no contrato de reserva de capacidade. Além disso, o equilíbrio entre receita e penalidades aplicáveis deve ser preservado. Em contratos por disponibilidade de energia, por exemplo, parte do CVU compõe a receita fixa do empreendimento, de modo que a aplicação de multa vinculada ao CVU, que é prevista na resolução normativa 583, é compatível com os recebíveis da usina. No leilão de reserva de capacidade, a disponibilidade de potência será remunerada pela receita fixa. Logo, as penalidades por indisponibilidade devem estar vinculadas a essa receita, as quais já estão previstas no contrato por reserva de capacidade. Sendo assim, a Neo Energia solicita a retirada de pauta do processo referente ao edital e respectivos anexos do leilão de reserva de capacidade de 2021 para análise dos pleitos anteriormente mencionados. Agradecemos a atenção de todos e um bom dia. Bom dia. Em nome da Neo Energia, cumprimento a todos que estão nos assistindo. Temos uma outra sustentação oral do representante da Eneva. Bom dia. Meu nome é Lucas Ribeiro e eu farei a sustentação oral pela Eneva para o processo de aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão 11 de 2021, denominado leilão de reserva de capacidade. De início, cumprimento a diretoria colegiada da Neo e oportunidade de manifestação. O primeiro ponto que a gente levanta é em relação ao despacho em tempo real. Então, conforme observado, as diretrizes do Ministério, elas estabeleceram que os empreendimentos que seriam contratados no leilão deveriam apresentar características de flexibilidade operacional que permitissem atender a totalidade dos despachos estabelecidos na programação diária estabelecida pela ONS para o dia programado sem prejuízo para o atendimento do dia seguinte. A previsão na minuta do contrato de reserva de capacidade proposta pelas áreas técnicas da ANEL segue a mesma redação das diretrizes com a inclusão de tempo real. E esse termo tempo real não foi incluído nas diretrizes do Ministério de Minas e Energia. Na visão da área técnica da ANEL, o objetivo do certame seria a contratação de potência como forma de atendimento às necessidades do SIM. Então, usinas termoelétricas contratadas que não pudessem ser despachadas a qualquer tempo pela ANES, mas somente se estiverem previstas as operações na programação diária, não se coadunariam com o objetivo desse tipo de leilão. Ocorre que não há inclusão do termo tempo real, ele não consta nas diretrizes do Ministério e não foi indicado como necessidade por parte do INS, EPE ou Ministério de Minas e Energia, conforme a nota técnica que discutiu a diretriz do leilão, a qual será demonstrado a seguir. Isso aqui é um exército da nota técnica 93 de 2021 do Departamento de Planejamento Energético, da Secretaria de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, como conclusão da consulta pública 108 de 2021 que discutiu justamente a diretriz do leilão. Daqui vocês observam que os requisitos técnicos e operativos para atendimento à potência foram objeto de 36 contribuições provenientes de 19 instituições na época da consulta pública do Ministério. Os agentes sugeriram diferentes critérios a serem observados ou valorados na contratação de potência, tais como o número de partidas, duração mínima e máxima de despachos, intervalo entre despachos, velocidade de rampa, entre outros. As contribuições foram levadas ao INS para avaliação de quem, de fato, teria a responsabilidade pela operação dos empreendimentos contratados. E da análise das contribuições após diversas interações entre MME ou NSP, o entendimento adotado foi no sentido de garantir que os empreendimentos contratados apresentassem características de flexibilidade operacional que permitissem atender a totalidade dos despachos estabelecidos na programação diária, sem prejuízo do atendimento para o dia seguinte. Então aqui fica bastante claro que essa questão dos requisitos técnicos e operativos foi levantada à época da consulta pública do Ministério, foi levada ao conhecimento do INS e as questões de características de flexibilidade operacional, elas devem ser entendidas na ótica do atendimento ao despacho da programação diária. Então o nosso entendimento é de que não faria sentido incluir no contrato uma previsão que não consta na diretriz do Ministério, mesmo estando o Ministério ciente, através de contribuições recebidas previamente à abertura da consulta pública número 63 da ANEL, que discutiu o edital, de que tais pontos eram uma questão levantados pelos agentes econômicos. Um outro item muito semelhante é a questão dos parâmetros e requisitos operacionais, a nota técnica da abertura da consulta pública. Ela sugeriu que os parâmetros caracterizadores da flexibilidade operacional deveriam ser indicados pelo INS e por entender que tempo real deveria ser incluído no contrato, inovando em relação à redação que havia estabelecido nas diretrizes qual seria a flexibilidade operacional desejada dos empreendimentos. O INS teria indicado, a partir de uma solicitação da ANEL, quais que seriam os requisitos para uma operação em tempo real. Então foi estabelecido tempo mínimo de permanência na condição ligada, de até oito horas, tempo mínimo de operação na condição desligada, tempo total de rampa de acionamento, de desligamento. Então uma série de requisitos que não haviam sido indicados previamente quanto do cadastramento dos projetos. Então a visão da área técnica o empreendedor deve ter ciência de tais parâmetros de flexibilidade operacional que serão exigidas para então decidir se participa ou não do certame. Então aqui nós temos a imposição de novas restrições ao mês do leilão, o leilão está previsto para o dia 21 de dezembro de 2021, as quais nós entendemos que seriam extemporâneas e apresentam um risco real à competição, conforme será explicado a seguir. Então houve essa consulta pública do Ministério, 108 de de 2021, que solicitou contribuições para as diretrizes do leilão de reserva de capacidade. Como eu mencionei, houve 36 contribuições de 19 instituições sobre esse tema. E houve inclusive diversas contribuições sobre a necessidade de um need commitment ou não, estabelecido pelo Ministério. E o Ministério apontou que após essas diversas interações com o INES e EPE sobre as contribuições, os empreendimentos deveriam sim ter a flexibilidade operacional, mas para o atendimento à totalidade dos despachos de programação diária. Então não foram determinados requisitos mínimos o need commitment na portaria do Ministério ou mesmo nas instruções de cadastramento e habilitação técnica da EPE. A portaria da diretriz foi publicada em 18 de agosto, o fim do cadastramento dos projetos foi terminado em 3 de setembro e a consulta pública de 63 teve como proposta das áreas técnicas a determinação de novos parâmetros de flexibilidade operacional que seriam determinados pelo INES. Na época já havia sido finalizado o cadastramento e não houve sequer publicidade de tais parâmetros mesmo na época da consulta pública. O fechamento da consulta pública então trouxe a publicidade dos parâmetros através da santa técnica da ANEL que seriam parâmetros necessários para a programação e a operação em tempo real que foi o primeiro item que foi abordado nessa sustentação oral sendo que não existe essa previsão de tempo real nas diretrizes do Ministério. Nelas estão estabelecidos requisitos como tempo máximo de rampa de uma hora e meia por exemplo que não foram determinados pelo Ministério e pela EPE e que impõem restrições significativas para diversas tecnologias termoelétricas que já foram cadastradas. A contratação de potência no leilão de suprimento a Boa Vista e localidades conectadas que foi um leilão ocorrido em maio de 2019 e ela é um caso muito interessante porque nesse leilão de reservas de capacidade de 2021 também será contratada a potência mas naquele leilão de 2019 o INES estabeleceu os requisitos operativos mínimos que deveriam ser observados pelos projetos para habilitação técnica na EPE de forma prévia ao cadastramento. Então a partir da sinalização de que tais requisitos operativos seriam exigidos os empreendedores puderam customizar as suas soluções de suprimento para atendimento ao leilão só que isso não ocorreu no leilão de reserva de capacidade de 2021 pelo contrário os agentes internalizaram essa possível preocupação e a resposta foi de que não haveria nas diretrizes ou nas instruções da EPE quaisquer requisitos mínimos operativos que deveriam ser observados pelos empreendimentos termoelétricos. E aqui vem a nossa preocupação porque o cadastramento já foi realizado há mais de dois meses sem que essas restrições tivessem sido impostas nós estamos com um processo avançado de habilitação técnica na EPE e há somente um mês até o leilão então se tais restrições fossem necessárias elas deveriam ter sido indicadas antes do cadastramento como ocorreu no leilão 1 de 2019 permitindo aos empreendedores que customizassem seus projetos a esses requisitos desejados. Era isso muito obrigado pela oportunidade. Olá bom dia Bom agradeço aqui as sustentações orais realizadas pela Jéssica Souza da Neo Energia e pelo Lucas Ribeiro da Eneva representante da Eneva peço então a manifestação da Procuradoria Bom dia senhora diretora senhora diretora Elisa a Procuradoria se manifestou por meio de parecer na data de ontem em razão do sistema SAP da AGU está fora do ar o parecer foi lançado sem número porém a numeração estará sendo disponibilizada na data de hoje e a conclusão do parecer é pela aprovação do edital pela possibilidade de aprovação do edital pela diretoria e pela realização do leilão senhora diretora primeiramente agradeço ao nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo que já bem explicou a questão dos nossos sistemas aliás hoje mesmo a gente teve dificuldade aqui em entrar acho que é por causa das chuvas viu doutor muita chuva está vindo está dando um certo umas certas complicações no sistema mas enfim resolvendo outras e criando outras agradeço também a doutora Jéssica da Neo Energia que trouxe aqui na sua sustentação temas relacionados a TUSTE temas relacionados a penalidades por indisponibilidade e também agradeço ao doutor Lucas do grupo Eneva que trouxe aqui algumas preocupações mais referenciadas às características das diretrizes que foram elencadas para o cadastramento versus as inovações que foram promovidas durante a consulta pública por meio do ONS MME e a nossa própria casa durante a apresentação que vai ser feita por parte da nossa gerência executiva de leilões essas dúvidas naturalmente elas serão sanadas com relação a TUSTE a gente está falando de regulamentação então não há nada o que venha não há nada que possamos fazer até porque a regulação está muito bem posta e já é algo que se permeia aí há algum tempo no setor elétrico brasileiro e sempre foram questões trazidas também nos demais leilões mas nada que prejudicou o andamento dos nossos leilões com relação a senhores diretores ao que o doutor Lucas traz a gente precisa sim ter uma reflexão no tocante a questão de inovações pós-diretrizes e pós-cadastramento dos projetos vejo que há uma abertura de aprimoramento muito grande nesse sentido até porque seria um pouco incompreensível achar que nós teríamos um edital teríamos uma abertura de consulta pública para não ter nenhum tipo de alteração pelo contrário seria tirar competência dessa casa seria tirar competência do público seria tirar competência dos players seria tirar competência da própria consulta pública que vai ao encontro da sociedade buscar aquilo que pode ser aprimoramento que pode vir não só dos players mas pode vir também como de qualquer um consumidor do setor elétrico que queira contribuir no ambiente dos nossos leilões no aprimoramento dos nossos leilões agora sim cabe uma reflexão por parte dessa casa cabe uma reflexão por parte do próprio Ministério de Minas e Energia que é o poder concedente que estabelece as diretrizes no tocante ao cronograma dos leilões ao cronograma de diretrizes ao cronograma de cadastramento dos projetos ao fechamento dos cadastramentos para só após a gente abrir uma consulta pública e aprovação de um edital então é uma reflexão que ela ela cabe veja que nenhum outro tipo de licitação pública que o leilão nada mais é do que uma modalidade de licitação pública nenhuma outra licitação tem essa metodologia é uma metodologia própria dos leilões do setor elétrico mas que cabe uma reflexão cabe um um nível de aprimoramento não só na modelagem mas sobretudo na governança que os leilões eles precisam ter eu acredito que o doutor Lucas traz aqui tem procedência sim naturalmente é uma visão é uma vertente de uma visão que pode ser aplicada mas também não afeta o modelo que a gente já também já vem praticando nessa casa mas enfim fica a ponto de reflexão para a nossa casa para as nossas áreas técnicas para o Ministério de Minas e Energia então vou solicitar aqui ao nosso ilustre secretário-geral doutor Ricardo que lance a apresentação feita pela superintendência pela gerência de leilões do nosso ilustre doutor André Patrus Cumprimento ao senhor diretor Efraim Pereira da Cruz relator do processo a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saúdo a todos que acompanham essa reunião pública meu nome é Igor trabalho na Secretaria Executiva de Leilões e vou apresentar as recomendações dessa secretaria em conjunto com a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado e a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração materializadas na nota técnica número 53 de 21 para fins de aprovação do edital do leilão número 11 de 2021 denominado leilão de reserva de capacidade consolidada após a consulta pública número 63 desse ano começo destacando alguns aspectos das diretrizes a serem observadas pela ANEL para realizar esse leilão fixados na portaria normativa número 20 de 2021 editada pelo Ministério de Minas e Energia a sessão pública está prevista para 21 de dezembro uma terça-feira sendo que no leilão serão negociados dois produtos o primeiro deles é o produto Energia cujo compromisso entrega a energia elétrica unindo de novos empreendimentos termoelétricos com flexibilidade operativa de até 30% o outro produto é o produto Potência cujo compromisso entrega é a disponibilidade potência a partir de empreendimento termoelétrico novo ou existente com flexibilidade operacional que permita atender a totalidade dos despachos estabelecidos pelo INS para o dia programado sem prejuízo para o atendimento do dia seguinte ressalto que a participação na fase de lance no produto Potência de empreendimento novo com flexibilidade operativa condiciona-se a comercialização de energia elétrica no produto Energia Ainda em relação às diretrizes registro que a negociação do produto Energia será condicionada à declaração de demanda de energia por parte dos participantes do leilão conforme desenhado pelo MME os vencedores no produto Potência terão direito de assinar o contrato de reserva de capacidade para Potência denominado CRCAP com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na condição de representantes agentes de consumo com prazo de suprimento de 15 anos em início em 1º de julho de 2026 Já os vencedores do produto Energia desde que também sejam vencedores do produto Potência terão direito de assinar tanto o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR diretamente com as distribuidoras quanto o contrato de comercialização de energia no ambiente livre CCAL diretamente com os consumidores livres os autoprodutores os agentes comercializadores de energia elétrica os agentes varejistas e os geradores eventualmente participantes do sertão Tais contratos de energia também terão prazo de suprimento de 15 anos porém com início em 1º de janeiro de 2027 Registro que a capacidade remanescente no sistema de interligado nacional será utilizado como critério de classificação no ENOM em ambos os produtos No entanto a utilização deste critério não garante o acesso à rede haja visto que nos termos da regulação vigente o direito de acesso é obtido apenas após a emissão do parecer de acesso e da tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição conforme o caso Observe ainda que também nos termos da portaria a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética é a condição de participação no leilão Quanto à prévia qualificação técnica destaca conforme informe de cadastramento disponível no site da EPE o cadastro de 132 projetos totalizando a oferta de mais de 50 gigawatts de potência sendo que desse total 9,5 gigawatts são de empreendimentos que se encontram em operação comercial Destaco ainda que foram cadastrados projetos termoelétricos das mais variadas fontes sendo que conforme indica a figura tais projetos encontram localizados em todas as regiões do Brasil Na consulta pública 63 de 2021 foram recebidas 151 contribuições de 18 entidades diferentes As contribuições foram analisadas pela CEL em conjunto com a SRG e SRM e os resultados do exame e as nossas recomendações da diretoria colegiada foram apresentados pela nota técnica 53 de 2021 Destaco ainda que a minuta do edital foi também avaliada pela Procuradoria Federal Dentre as contribuições recebidas referente ao CRCAP merecem destaque as seguintes A primeira delas refere-se à possibilidade de entrega do objeto do contrato que é a disponibilidade de potência pudesse ser feita por outra usina inclusive em substituição nos termos da resolução normativa 614-2014 Recomenda-se a rejeição dela por considerar divergente do próprio objetivo do certame que é prover segurança ao atendimento à necessidade de potência requerida pelo sistema interligado nacional por meio da contratação de reserva de capacidade Assim, a ideia de substituição apresentada não se quaduna com esse objetivo A outra proposta em destaque refere-se à inserção no contrato de um banco de horas e um saldo adicional de indisponibilidade forçada para fins do cômputo da indisponibilidade forçada e programada A recomendação das áreas técnicas é pela rejeição haja visto que as diretrizes não especificaram essa possibilidade acrescido do fato de que na própria formulação da disponibilidade de potência contratada estabelecida nas diretrizes já se desconta essas indisponibilidades foi sugerida a retirada da expressão tempo real da subcláusula 5.1 tendo como justificativo o receio dos agentes terem que ser despachados pelo INS sem que se respeite as características da central geradora recomenda-se a rejeição dessa proposta pois hoje as usinas despacháveis já estão sujeitas ao despacho em tempo real pela INS portanto não se constitui uma novidade regulatória trazida para esse contrato ademais qualquer despacho que o INS venha solicitar deverá ser observada as características operativas da central geradora em relação a quarta proposta recomenda-se a catala fixando o prazo de 180 dias de indisponibilidade total para fins de resolução do contrato tendo em vista que o prazo originalmente proposto na CP 63 de 2021 de 60 dias não se mostra compatível com o prazo requerido para se fazer manutenção em central geradora termoelétrica quanto a última proposta é importante esclarecer que não se constitui como obrigação do CRCAP remunerar o agente pela energia gerada pelo empreendimento somente a disponibilidade de potência entregue de toda forma as áreas técnicas recomendam aproveitar essa proposta para explicitar no CRCAP a forma de reajuste do CVU pela aplicação da portaria MME nº 42 de 2007 e que a energia elétrica será liquidada conforme as regras e os procedimentos de comercialização vigentes ainda em relação às contribuições recebidas referentes ao CRCAP também merecem destaque as seguintes foi apresentada a proposta para que fosse reduzido o número de penalidades fixadas no contrato as diretrizes no artigo 12 da portaria estabeleceu três diferentes hipóteses de penalidades para o CRCAP com base nisso foram estabelecidas as penalidades das subcláusulas 8.2 8.3 e 8.4 ainda que se entenda que todas essas penalidades estejam relacionadas de alguma forma à disponibilidade da usina o MME estabeleceu três obrigações distintas e que não se confundem portanto essas três penalidades foram colocadas no CRCAP em cumprimento às diretrizes fixadas pelo Ministério além dessas três penalidades o CRCAP também consta a penalidade relacionada à não observância dos parâmetros de referência para flexibilidade operacional foi proposta pelos agentes a retirada dessa penalidade tendo em vista que no CRCAP submetida na consulta pública não constava quais seriam esses parâmetros de referência de fato na abertura da consulta pública esses parâmetros não constavam no entanto o INS em cumprimento às diretrizes encaminhou recentemente esses parâmetros que se encontram explicitados em tela assim propõe-se manter essa penalidade haja visto o encaminhamento desses parâmetros de referência pela INS mas com ajuste na redação da subcáusula de forma a fixar que a penalidade será em relação à receita fixa diária a proposta original estabelecia que a incidência da penalidade recaía em relação à receita fixa mensal com relação às contribuições referentes ao CC-EAR e ao CC-EAL destacam-se as seguintes a primeira delas referente ao CC-EAR propõe utilizar o perfil flat para o estabelecimento da sazonalização e modulação recomenda-se não aproveitar essa proposta pois em CC-EAR na modalidade por quantidade como é o caso a ANEL vem adotando nos últimos certames o perfil de geração e os motivos que levaram a essa decisão por essa diretoria colegiado permanecem alterados em relação a segunda proposta em destaque verifique-se que essa contribuição desconsidera que a parte compradora de um CC-EAL é distinta da de um CC-EAR devendo os contratos serem ajustados para contemplar essa diferença inclusive a própria diretriz estabeleceu a necessidade dos contratos serem ajustados conforme a parte compradora assim a ideia estabelecida para um CC-EAL é que seja celebrado em razão do leilão e a partir daí seja tratado como um contato típico do ACL portanto recomendo-se rejeitar essa contribuição passo então a apresentar os principais marcos estimados para o cronograma do leilão de reserva de capacidade registro que caso aprovado o edital nessa reunião pública pretende-se publicar o aviso de licitação o edital e seus anexos em 18 de novembro próxima quinta-feira de forma que a sessão pública do leilão possa ser realizada em 21 de dezembro conforme previsto na portaria ministerial dessa maneira agradeço pela oportunidade e reitero as recomendações apresentadas na nota técnica 53 de 2021 emitida em conjunto pela Secretaria Executiva de Leilões pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado e pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração no sentido de que seja aprovado o edital e os anexos do leilão número 11 de 2021 também denominado leilão de reserva de capacidade desejo a todos um bom dia senhores diretores agradecer ao doutor Igor que trouxe de forma muito didática o qual cumprimento toda a Secretaria Executiva de Leilões em nome também do doutor André Patrus que esses dias foi demandado pela quantidade de leilões doutor Elf e agora esse final de ano a gente se acaba funilando aí com mais esse leilão nós temos transmissão enfim tem sido uma área extremamente demandada nos últimos dias então parabenizar toda a equipe doutor André Patrus bem como ao doutor Igor pela apresentação hora promovida e que conforme os diretores puderam observar acabou enfrentando todos os temas trazidos na sustentação oral até mesmo tocante das penalidades trazidas pela doutora Jéssica do grupo Neo Energia bem como também as inovações trazidas no edital que foram objetos de sustentação por parte do doutor Lucas da Eneva então senhores diretores feitas essas considerações o que nos permitiu aí ter uma visão extremamente completa do processo do leilão mas aqui em relação ao edital do leilão tendo também a procuradoria já analisado o edital e atestado a legalidade do edital para que possamos prosseguir com o certame eu peço venha aos demais diretores para partir diretamente para o dispositivo de voto no qual diante da fundamentação trazida e também diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.54018-2021-17 voto por aprovar o edital e respectivos anexos do leilão número 11 de 2021 da ANEL denominados leilão de reserva de capacidade de 2021 destinado a contratar potência e energia elétrica associada proveniente de empreendimentos de geração novas existentes de fonte termoelétrica com início de suprimento em 2026 e 2027 também emitir a resolução blogatória nos termos da minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSDG aplicáveis conforme o caso às centrais geradoras potenciais participantes do leilão número 11 de 2021 da ANEL também publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa é o voto senhores diretores em discussão bom eu gostaria aqui também de parabenizar a CEL pelo trabalho realizado e o relator diretor Efraim pela condução desse processo aqui estamos falando de um leilão de reserva de capacidade que vai ser realizado agora em dezembro no dia 21 isso considerando as diretrizes trazidas pelo Ministério de Minas e Energia e também a sistemática que foi estabelecida pela portaria número 29 do Ministério de Minas e Energia eu acho que aqui é importante ressaltar a importância da realização desse certame que é inédito aqui ele permite como bem colocou o diretor Efraim a apresentação trazida pela CEL a participação no produto e energia de consumidores livres autoprodutores comercializador varejista e gerador como agentes compradores de energia elétrica nesse leilão que está sendo conduzido pela ANEL aqui tem também uma quantidade expressiva de 50 gigawatts de oferta cadastrada a gente percebeu uma predominância de usina termoelétrica a gás natural no sudeste e em seguida no nordeste o que garante uma ampliação da capacidade do sistema interligado nacional e isso com preços que esperamos que sejam competitivos para garantir o suprimento eletroenergético futuro bom essas eram as minhas manifestações eu queria diretor Elisa fazer uma breve consideração aqui claro mais uma vez acompanhando o que você disse cumprimentar aqui a CEL cumprimentar o diretor relator diretor Efraim pela condução desse processo que de fato ele é revestido de importância porque nós já tínhamos identificado a necessidade de potência nos próximos anos muito mais até do que energia então esse leilão ele é revestido de importância para o setor elétrico mas eu queria paralelamente a isso também fazer uma observação de que como disse o diretor Efraim como foi feito como foi falado na sustentação oral especialmente da Eneva nós a cada leilão a gente vai identificando que nós podemos nós sempre temos espaço para reavaliar e propor alterações na governança dos leilões eu acho que esse é um bom é um bom momento acho que nós podemos de fato junto com a CEL junto com o Ministério de Minas e Energia junto com a IPE eu acho que discutir a a governança propriamente dita dos leilões eu acho que isso é importante porque temos sempre espaço para melhorar aquilo que a Eneva trouxe especialmente a Eneva me parece bastante importante para que a gente possa reavaliar como estamos conduzindo os leilões só essa observação acho que temos espaço para isso acho que vale a pena a gente propor uma revisão um estudo de tudo que estamos fazendo em termos de leilões ao longo do tempo temos muita experiência a NEO tem muita experiência na realização dos leilões é uma boa é uma boa causa diretor Elisa diretor Efraim doutor Elvio e me permitam os senhores diretores vejam bem óbvio que a nossa governança com relação aos procedimentos dos nossos leilões estão aí já consagrados nós estamos há algum tempo fazendo nessa modelagem mas vejam bem os cadastros são feitos e só após o cadastramento feito a gente lança as regras finais porque a priori a portaria são diretrizes e vejam bem diretrizes elas não são escritas nas tábuas muito menos nas pedras que não se permite ter aprimoramento tanto é que seria diferente disso se não a gente não estaria fazendo contribuição pública não teria lógica abrir uma CP não teria lógica algum ter um edital porque o edital é o que baliza as regras do leilão não são as diretrizes as diretrizes são regras gerais é aquilo que no processo licitatório o que a gente olha para a área demandante a gente olha para a área demandante e diz assim o que você quer comprar a área demandante explica eu quero comprar isso e isso e isso com tais características quem vai promover o leilão tenta traduzir aquelas características da melhor forma de compra e lança isso ao público então talvez deixar o cadastramento para após a abertura do edital trazer as diretrizes como verdadeiramente tem que ser diretrizes não como algo que seja não tocável não aprimorado com a não possibilidade de ter alterações durante o decorrer da CP até porque também não teria sentido nenhum a CP se não fosse assim então eu acho que a gente em que pese a gente ter um modelo já consolidado mas veja bem a abertura para a gente poder aprimorar se nós tivéssemos porque a pessoa vai lá e cadastra um tipo de projeto nós já tivemos aqui recursos em que a pessoa tentou mudar a RAF porque ele cadastrou numa modelagem perante a EPE e durante o procedimento listatório não dava mais para mudar só que com as regras que saiu ele queria alterar o modelo do projeto dele lá para poder se adequar e se tornar mais competitivo então veja bem então são coisas que talvez se a gente começasse a refletir tanto o Ministério de Minas e Energia quanto a nossa casa aprimorar até porque a gente está num constante aprimoramento sempre na nossa casa sempre foi assim o Ministério sempre foi assim então acho que esse ponto acho que vale a pena em que pese a gente está com o leilão hoje aqui já em cima do aço nos nossos nos nossos prazos mas não não cabe nesse momento querer mudar toda uma governança mas cabe uma reflexão aí para os próximos leilões acho que o diretor Efraim e o diretor Elvio trouxeram elementos muito importantes e de fato a gente está em constante aprimoramento e é sempre bem-vindo aprimoramentos que melhorem todo o processo o Brasil ele é referência em leilões no mundo e não é à toa a gente sabe fazer muito bem leilão e essa governança ela é muito importante ela é um ponto chave para que o sucesso do leilão ocorra e claro acho que a gente discutir isso com as instituições envolvidas é sempre muito bem-vindo então em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu por aprovar o edital e respectivos anexos do leilão número 11 de 2021 anel denominados leilão de reserva de capacidade de 2021 destinado a contratar potência e energia elétrica associada proveniente de empreendimentos de geração de novos e existentes de fonte termoelétrica com início de suprimento em 2026 e 2027 e demais itens conforme dispositivo de voto próximo processo item 2 da pauta processos 48.500.0046.15 barra 2020 traço 52 e 48.500.0026.67 barra 2021 traço 75 assunto resultado da revisão tarifária periódica da companhia estadual de distribuição de energia elétrica CE de avigorar a partir de 22 de novembro de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026 consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 58 barra 2021 e na audiência pública número 26 barra 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra O contrato de concessão de distribuição número 81 de 1999 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED estabelece a data de 22 de novembro de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica dessa concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 8 de setembro de 2021 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 58 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da CED o período de contribuições se estendeu de 9 de setembro a 8 de outubro de 2021 com a audiência pública por videoconferência realizada em 30 de setembro de 2021 em 22 de outubro de 2021 a concessionária solicitou repassar o componente financeiro decorrente do diferimento de Itaipu relativo aos pagamentos referentes à potência contratada de Itaipu no valor de 68.496.106,08 para ser considerado neste processo de revisão tarifária em 9 de novembro de 2021 a CED solicitou antecipar a inclusão de créditos de PIS e COFIM sobre o ICMS relativo a 20% do valor total do crédito associado às ações judiciais no valor de 118.769.048,65 em 10 de novembro de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD realizou a análise das contribuições da consulta pública número 58 relativas ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da CED para os anos de 2022 a 2026 em 8 e 11 de novembro de 2021 a SGT realizou reuniões com os representantes da CED e do Conselho de Consumidores respectivamente em 8 de novembro de 2021 a SGT realizou analisou as contribuições da consulta pública 58 referente ao cálculo tarifário em 10 de novembro de 2021 a SGT consolidou consolidou o resultado da revisão tarifária da periódica da concessionária CED é o relatório Procuradoria Senhores diretores em razão de se tratar de revisão tarifária que tem regulação exaustiva no contrato de concessão e no PRORED a Procuradoria se manifesta pela aprovação hora trazida Bem, a revisão tarifária da CED segundo a proposta encaminhada pela SGT ela conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,62% sendo 13,24% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 15,18% em média para os consumidores conectados na baixa tensão para detalhar esses números eu solicitei que a SGT fizesse uma apresentação para a diretoria então eu vou solicitar que a Secretaria Geral e a nossa equipe técnica que proceda a transmissão da apresentação por favor Bom dia a todos meu nome é Ana Lúcia e sou uma das responsáveis pelo cálculo da revisão tarifária periódica 2021 da Companhia Estadual de Energia Elétrica CE a vigorar a partir do próximo dia 22 de novembro a partir de agora eu vou apresentar aqui um resumo dos resultados obtidos no processo de revisão após a consulta pública 58 de 2021 inicio apresentando efeito médio ao consumidor de 14,62% sendo de 13,24% em média para os consumidores conectados na alta tensão e média de 15,18% para os consumidores conectados em baixa tensão diferença essa em função das novas tarifas de referência esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa sendo que os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A cuja variação contribuiu para o efeito médio em 5,20% em seguida temos a parcela B a parcela de distribuição que variou de forma a majorar o efeito em 5% na sequência os componentes financeiros que entram no processo contribuindo com 5,71% e os componentes financeiros que saem referente ao processo anterior com efeito de menos 1,29% com isso o efeito médio apurado foi de 14,62% passamos a análise dos componentes tarifários iniciando pela parcela A nos encargos setoriais apurados com impacto de 3,06% eu destaco a rúbrica de CDA conta COVID que refere-se ao pagamento do empréstimo da conta COVID com impacto de 2,54% outro componente relevante neste processo é a parcela de transporte com impacto de menos 1,82% com destaque para as tarifas de rede básica que contribuíram com uma redução de menos 0,99% e por último destaco o componente de energia com impacto de 3,78% em decorrência principalmente do reajuste dos contratos por disponibilidade com efeito de 2,86% perdas técnicas e não técnicas também são definidas nos processos de revisão tarifária para o próximo ciclo as perdas técnicas sobre a energia injetada calculada pela SRD foi de 6,67% para as perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis o percentual regulatório reconhecido pela ANEL na revisão tarifária de 2021 para a CE é de 8,03% aqui apresento o cálculo e os componentes do fator X são eles o componente PD que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final o componente T que estabelece a trajetória do custo operacional e o componente Q que apura qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias o fator X é aplicado nos reajustes tarifários para atualizar a parcela B da distribuidora o componente PD foi calculado em menos 0,11% o que significa que a distribuidora possui ganhos de produtividade maiores do que a média das demais distribuidoras o componente T apurado em menos 1,68 significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão de modo que haverá trajetória até o alcance do limite inferior da faixa de eficiência e por último o componente Q apurado em 0,75% ressalto que apenas o componente T se mantém fixo nos reajustes tarifários subsequentes enquanto enquanto os componentes PD e Q serão atualizados a cada processo passamos a análise da parcela B a aplicação da metodologia indicou o aumento dos custos regulatórios ao longo do ciclo o índice de produtividade agregado ao mecanismo de incentivo à qualidade amenizou esse crescimento que pactou efeito 0,40% quanto as anuidades seu cálculo é feito através de fórmula paramétrica e resultou em efeito de 0,56% a remuneração de capital com efeito de 2,87% em função do aumento da base líquida teve seu efeito atenuado pela redução do Oc que passou a ser atualizado anualmente a partir de 2021 rota de depreciação também sofreu um aumento com impacto de 1,89% e por fim destacamos a parcela de outras receitas ultrapassagem de demanda e excedente de reativos que contribuiu com redução de 0,73% a parcela B sofreu variação de 22,6% com impacto na revisão tarifária de 5% por fim apresento o último elemento que são os componentes financeiros eles foram validados pela ANEL após a consulta pública destaque-se com efeito positivo nas tarifas os valores de CVA que totalizaram o impacto de 17,87% sendo 12,34% referente a CVA energia em decorrência da diferença entre a cobertura concedida no último processo tarifário e os custos efetivamente incorretos pela concessionária no período de apuração da CVA que foi acentuado devido ao cenário de escassez hídrica os financeiros com relação aos financeiros negativos eu destaco o saldo remanescente da conta COVID com impacto de menos 1,50% a consideração do diferimento do saldo de bônus de Itaipu nos termos do decreto 10665 no valor de 68 milhões com impacto de menos 1,96% e a inclusão dos créditos de Piscofin sobre o ICMS no valor de 118 milhões com impacto de menos 3,39% neste processo ainda foi considerado financeiro negativo referente à bandeira de escassez hídrica arrecadada até agosto de 2021 com impacto de menos 6,02% ressalto que todas as medidas de mitigação cujo efeito total foi de reduzir em 13,17% o impacto tarifário fazem parte de uma série de iniciativas da ANEL em conjunto com as concessionárias que visam mitigar impactos tarifários ainda mais elevados diante do cenário atual e apresenta o comparativo do número submetido à consulta pública com o resultado final na parcela A destaca-se a variação de P&D em função da nova receita requerida os custos de transporte que considerou as tarifas de transmissão alteradas em agosto de 2021 que não haviam sido consideradas na abertura de consulta bem como os custos com compra de energia decorrentes da variação do dólar no período e dos valores dos contratos por disponibilidade de energia nova e alternativa que foram atualizados na parcela B variou 0,49% justificada pelo resultado da fiscalização da ANEL sobre os ativos de distribuição realizados no decorrer da fase de consulta pública além da validação dos valores de receitas extras os componentes financeiros variaram em 1,94% em comparação ao apresentado na consulta pública principalmente em decorrência da CVA energia em cargos calculados pela ANEL que foi maior do que a previsão da empresa não obstante os financeiros de mitigação tarifária terem contribuído para a redução do efeito médio e verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da CE nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais de IGPM e IPCA a variação total do B1 foi de 85,1% como se verifica nas barras em azul enquanto que o IGPM foi de 132,7% e o IPCA de 78,8% no mesmo período o impacto acumulado ficou portanto acima do IPCA e abaixo do IGPM ainda com relação à tarifa B1 residencial apresenta o ranking de todas as distribuidoras do país a tarifa da CE passará da 49ª posição para a 20ª posição com uma tarifa B1 de R$ 629,70 por MWh em relação à composição das tarifas com tributos tem-se nesse gráfico que os custos de energia representam 28,9% os custos de distribuição 16,1% transmissão 8,3% os encargos setoriais 11,5% e os impostos 34,7% por último os indicadores de qualidade que também são determinados nas revisões tarifárias e foram calculados pela SRD aqui vemos o histórico do desempenho de apuração do DEC da distribuidora além do histórico dos limites as barras indicam os valores apurados no caso a quantidade de horas no ano em que os consumidores ficaram sem energia e as linhas em azul indicam os limites aceitáveis de qualidade de energia elétrica observa-se transgressão dos limites estabelecidos pela ANEL nos anos de 2013 a 2020 e trajetória decrescente dos limites propostos começando com uma média de 9,26 horas em 2022 e terminando em 7,62 em 2026 de maneira análoga para o FEC as barras em azul representam o histórico da empresa com a linha amarela mais escuro os limites para os anos passados e a linha amarela mais clara os limites propostos para os próximos anos vemos também a trajetória decrescente que começa com 6,96 interrupções em 2022 e termina com 5,30 interrupções no último ano com isso eu concluo e agradeço a oportunidade de apresentar os cálculos elaborados pela SGT bom dia a todos meu nome é Ana Lúcia bem eu vou aqui agradecer a apresentação realizada pela Ana Lúcia sempre de forma muito competente servidora que atua na ANEL praticamente desde o início da agência que hoje é especialista em regulação na SGT obrigado Ana Lúcia pela clareza e objetividade eu também quero agradecer e fazer referência aqui a dois outros servidores da SGT o Leonardo e o Francisco Faer que sob a liderança do superintendente Davi conduziram esse processo de revisão da CED também faço referência aqui ao Mairo o Renato e ao Hugo da SRD também sob a liderança do superintendente Matar também contribuíram para o desenvolvimento e a condução desse processo a CED ou a CE a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul é uma empresa de quase 80 anos de tradição diretor Efraim ela foi fundada em fevereiro de 1943 originalmente com o nome de Comissão Estadual de Energia Elétrica depois Companhia Estadual de Energia Elétrica e manteve sempre o famoso acrônimo CE que alguns chamam de C3E outros chamam de CEE e é mais comum no Rio Grande do Sul fazer referência à empresa como CE que é a denominação que eu costumo utilizar também em homenagem aos gaúchos a CE sempre teve e operou ativos nos segmentos de geração transmissão e distribuição em meados dos anos 2000 em função da necessidade de desverticalização da empresa ela foi desmembrada e foi criada aí sim a CED que ora está em processo de revisão tarifária a CED portanto tem a sua na sua trajetória na sua história o governo do Rio Grande do Sul como controlador majoritário mas no primeiro semestre deste ano a empresa foi licitada e o controle societário foi transferido para o grupo equatorial energia importante player também do setor elétrico e que já detém outras importantes concessões de distribuição ao longo do nosso país atualmente a empresa atende 72 municípios na parte leste e sudeste do estado do Rio Grande do Sul com 1,7 milhões de unidades consumidoras e uma população estimada em 3,8 milhões de pessoas eu quero também agradecer a equipe da CED que trabalhou com muita responsabilidade e competência nesse processo e aí faço referência ao presidente Maurício Veloso Ferreira presidente da CED também faço uma referência aqui ao Tim Amado é o Cristiano Logrado e ao Lázaro Filho que participaram de várias reuniões conosco para chegar nesse resultado como eu disse inicialmente como a Ana Lúcia ressaltou na apresentação técnica esse processo tarifário ele traz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CED de 14,62% sendo de 13,24% para os consumidores conectados na alta tensão e 15,18% para os consumidores conectados na baixa tensão são valores elevados um pouco diferente daquilo que conseguimos ao longo deste ano para outras concessionárias de distribuição mas foi realmente o número que conseguimos chegar e foi um trabalho bastante intenso para que se chegasse nesses números embora altos poderiam ter sido maiores não houvesse o empenho das áreas técnicas da agência e da própria concessionária a parcela A que representa os custos não gerenciáveis energia encargos subsídios representa 75,4% dos custos da CED com impacto tarifário de 5,20% a parcela B que trata dos custos de remuneração da CED e que são objeto desta revisão tarifária representa 24,6% dos custos da concessão e tem impacto tarifário de 5% então diretor Elisa e diretor Efraim considerando que a apresentação da Ana Lúcia representando aqui a SGT e essas observações que fiz sobre a CE eu vou pedir licença para ir direto ao dispositivo do voto sem a leitura que seria apenas para repetir aquilo que a Ana Lúcia já apresentou então eu passo ao dispositivo diante dos postos e com base na legislação vigente no contrato de concessão número 81 de 1999 no que consta dos processos número 48.500 004615 2020 52 e número 48.500 0026 2667 2021 75 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da CED na forma da minuta de resolução homologatória anexa e dos indicadores de continuidade DEC e FEC como é que está aí as coisas aí tá cá a energia DEC e FEC para o período de 2022 a 2026 é o voto em discussão bom eu quero aqui inicialmente cumprimentar a SGT em nome da servidora Ana Lúcia que realizou aqui a apresentação da revisão da CED cumprimentar também o diretor Elvio que conduziu esse processo e eu queria registrar que a SGT trabalha aqui diuturnamente para realizar da melhor maneira possível todos esses reajustes e revisões tarifárias claro com todo o apoio da SRD e da SFF e nesse caso específico da revisão da CED a gente está falando de um efeito médio ao consumidor de 14,62% que passará a vigorar a partir de 22 de novembro na próxima semana acho que como foi enfatizado na apresentação feita pela Ana Lúcia o impacto mais significativo ele se deve à parcela B isso em função do aumento da base de remuneração regulatória considerando aí os investimentos realizados no último ciclo e aos componentes financeiros e aí isso com destaque para a CVA Energia com impacto significativo de 12,34% e relembrando que a CVA Energia ela calcula essa diferença entre a cobertura concedida no último processo tarifário e os custos efetivamente incorridos pela distribuidora no período de apuração dessa CVA isso que foi muito acentuado aí com o cenário de escassez hídrica e é importante ressaltar que nesse processo tarifário especificamente estão refletidas uma série de iniciativas como foi trazido o voto e na apresentação para mitigar esses impactos tarifários mais elevados durante esse cenário todo o ano de 2020 e 2021 e o efeito total foi de reduzir 13% o efeito ao consumidor e essas medidas elas podem a gente pode citar aqui a consideração do saldo remanescente da conta COVID o diferimento do saldo de bônus de Itaipu e a inclusão de créditos de PIS e COFINS eu destacaria também aqui o financeiro negativo referente a bandeira escassez hídrica arrecadada até agosto de 2021 que impactou em menos 6% no reajuste e esse componente financeiro ele tem sido utilizado nos processos tarifários com data de aniversário de outubro de 2021 a junho de 2022 com o intuito de compatibilizar a aplicação da bandeira escassez hídrica e a recuperação desses custos via tarifa e por fim gostaria também de trazer aqui que essas medidas elas reafirmam o compromisso de desoneração tarifária que é empreendida por essa agência em votação doutora Elisa senhores diretores eu acompanho o voto relator eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu homologar aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da CED na forma diminuta da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 22 de novembro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,62% sendo 13,24% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 15,18% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens conforme e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo processo item 5 da pauta processo 48.500 0048 49 barra 2013 traço 71 assunto recurso administrativo interposto pela interalha administração e participações S.A. em face do despacho número 2194 barra 2021 emitido pela superintendência de concessões e autorizações da geração SCG que prorrogou a vigência do registro da adequabilidade do sumário executivo DRS da pequena central hidrelétrica PCH SAC 014 diretor relator original doutor Elvio Neves Guerra diretor relator do voto vista Efraim Pereira da Cruz Srs. diretores novamente muito bom dia doutor Elvio naquele momento naquela sentada trouxe o recurso administrativo interposto pela interalha administração e participações em face do despacho 2194 de 2021 que foi emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que prorrogou a vigência do registro de adequabilidade do sumário executivo DRS da pequena central hidrelétrica PCH SAC 014 naquele momento uma questão de ordem eu não consigo acessar aqui o voto pelo SICOR não tem voto não doutor Elisa naquele momento eu solicitei vista do processo para analisar os fundamentos e a fundamentação que o doutor Elvio trazia para o processo sobre algumas dúvidas que naquele momento pairavam mas que foram todas sanadas e eu estou voltando com o processo e acompanhando integralmente o voto do relator Bom o diretor Efraim acompanha o voto do relator passo então ao relator da matéria para saber se mantém aí diretor o voto se há alguma observação Não diretor Elisa como houve a concordância plena com o voto original eu não tenho nenhuma outra observação foi um caso que era um recurso e nós não demos provimento ao recurso e agora o diretor Efraim está acompanhando plenamente o voto original Perfeito então para manter aqui o rito eu vou abrir em votação o diretor Elvio manteve o seu voto o diretor Efraim acompanhou o voto do diretor Elvio eu como não havia votado ainda nesse processo voto agora também acompanhando o relator e proclamando que a diretoria colegiada só um segundo que eu preciso abrir aqui o voto original que não está no sistema Ricardo doutora Elisa o que está no sistema em amarelo após conhecer o recurso é o dispositivo de voto eu não estou conseguindo abrir aqui diretor Efraim você está no SICOR só indo para o amarelo baixou no SICOR aí vai ter em amarelo não sei se dá para ver no seu SICOR eu não estou conseguindo aqui não Ricardo você pode encaminhar sim encaminha por e-mail o dispositivo de voto original do doutor Elvio já está resolvida a questão só para manter aqui o doutor Elisa vai ter que dar um F5 para poder atualizar o pessoal está subindo o voto aqui doutor Elisa o voto original estava realmente não estava no sistema ele já está no sistema doutor já está no sistema então declaro aqui por unanimidade dos votantes que a diretoria colegiada decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela interalha administração e participações S.A. em face do despacho 2.194 de 2021 emitido pela SCG especificamente quanto a prorrogação por mais 3 anos da vigência do registro de adequabilidade do sumário executivo DRS-PCH da pequena central hidrelétrica PCH SAC 014 e no mérito negar reprovimento próximo processo item 6 processo 48.500 0012 84 barra 2021 traço 80 assunto pedido de reconsideração interposto pela empresa Santa Vitória do Palmar 1 energias renováveis S.A. e outras em face do despacho número 1095 barra 2021 que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente e no mérito deu parcial provimento para no âmbito da parcela de energia destinada ao ambiente de contratação regulada CR reconhecer os eventos de restrição por constranei DOF e aplicar o artigo 8º da resolução normativa número 927 barra 2021 nos termos da nota técnica número 30 barra 2021 SRG SRM barra NEL para fins de apuração e deu outras providências diretor relator Elvio Neves Guerra em 20 de agosto de 2019 por meio do despacho 2303 a diretoria decidiu pela suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública número 34 de 2019 os ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado o ambiente de contratação regulada o ACR e na contratação de energia de reserva apurados a partir de agosto de 2019 relativos às usinas eólicas objeto de pedidos de reconhecimento de constranofe a ANEL em 22 de março de 2021 foi publicada a resolução normativa número 927 que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constranofe de usinas eólicas aqui está escrito usinas eólicas eu estou fazendo a correção aqui para eólicas que é o nome que se convencionou na agência entre fevereiro de 2019 e abril de 2020 as empresas Santa Vitória do Palmar energias renováveis 1 a Nó a 12 Doravante vou me referir a ela como Santa Vitória do Palmar protocolaram nove pedidos de apuração de eventos de restrição por constranofe de suas usinas eólicas a essas empresas são otorgadas 12 usinas eólicas que formam o conjunto eólico marmeleiro 2 em 25 de março de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG e a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado SRM apresentar análise dos pedidos efetuados pela Santa Vitória do Palmar para apuração de restrição de operação por constranofe das usinas eólicas na parcela de garantia física disponível para contratação de energia no ACL o ambiente de contratação livre com substanciada na nota técnica número 30 de 2021 em 5 de abril de 2021 as mesmas superintendências apresentaram a nota técnica número 32 em atendimento ao memorando número 6 também de 2021 que solicita memorando que partiu da diretoria que solicita apuração de restrição de operação por constranofe de usinas eólicas relativas a Santa Vitória do Palmar na parcela de garantia física disponível para contratação de energia no ACL em 20 de abril de 2021 por meio do despacho 1095 a diretoria da ANEL decidiu proponhecer o requerimento administrativo apresentado pela Santa Vitória do Palmar e no mérito dar parcial provimento para primeiro no âmbito da parcela de energia destinada ao ACR reconhecer os eventos de restrição por constranofe e aplicar o artigo 8º da resolução normativa número 927 de 2021 nos termos da nota técnica número 30 das superintendências citadas e segundo negar o pedido de ressarcimento por operação em restrição por constranofe relativa à parcela de energia comercializada no ACL no ambiente livre em 3 de maio de 2021 a Santa Vitória do Palmar interpôs pedido de reconsideração contra o referido despacho número 1095 de 2021 em 10 de maio de 2021 na 18ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhores diretores bom dia a procuradoria não se manifestou especificamente nesse caso concreto porém nós analisamos a questão quando do final final da consulta pública que resultou na resolução normativa número 927 e a conclusão da procuradoria foi pela impossibilidade de se pagar constrangido com custeio via encarca de sistema para energia comercializada no ambiente de contratação livre trata-se portanto do pedido de reconsideração apresentado pela Santa Vitória do Palmar em face do espaço número 1095 de 2021 que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente e no mérito deu parcial provimento no sentido de reconhecer os eventos de restrição por constrano apenas no âmbito do ACR ambiente de contratação regulada em seu requerimento a recorrente apresenta pedido de reconsideração pleiteando que o despacho 1095 seja parcialmente reformado especificamente no que se refere ao item 2 a fim de que se acolha integralmente os requerimentos de ressarcimento por constrano no âmbito de contratação livre e 2 que se determine a CCE que na primeira contabilização do mercado de curto prazo referente ao mês subsequente da publicação da decisão da agência realize os ajustes financeiros necessários para implementá-la quanto ao conhecimento do pedido de reconsideração está fundamentado no artigo 50 da norma de organização número 1 da ANEL e aprovada pela resolução número 273 considerando que o despacho recorrido foi publicado no Diário Oficial da União em 22 de 4 de 2021 e que a recorrente protocolou o pedido de reconsideração em 3 de maio de 2021 o pedido é tempestivo e deve ser conhecido passo então a análise dos argumentos trazidos pela recorrente recorrente em primeiro lugar apresenta uma série de argumentos em seu pedido de reconsideração todos relacionados ao seu direito a ressarcimento por eventos de constranofe no ambiente livre em período anterior a resolução 927 de 2021 entretanto entendo que os mesmos argumentos já foram abordados e analisados por ocasião do julgamento do requerimento administrativo interposto pela empresa na 13ª reunião pública ordinária de 2021 de maneira resumida os argumentos são os seguintes a recorrente entende que o pagamento de ressarcimento por constranofe no ACL já possuía pleno amparo legal e normativo antes da resolução 927 considerando o disposto na lei 10.848 de 2004 com redação dada pela lei 13.360 de 2016 e no decreto 5163 de 2004 e na resolução normativa 637 de 2014 resolução da ANEL ainda cita a nota técnica número 123 de 2014 da antiga superintendência de estudo de mercado na SEM e o parecer da procuradoria federal junto ao ANEL número 42 de 2021 a recorrente alega que a operacionalização para o ressarcimento dessa natureza estaria determinada devendo-se usar o mecanismo auxiliar de cálculo para o que é o MAC para compensações ao ACL defende ainda que entendimento contrário ao seu ou seja de que a operacionalização não estaria definida constitui falha procedimental e de responsabilidade da administração a empresa continua a argumentar que se abre aspas se a ausência da previsão em regras de comercialização significasse a ausência do direito o erro da diretoria e da SEM antiga SEM em 2014 teria sido grosseiro e que o que poderia sujeitar a ANEL a responsabilização em ação indenizatória com eventual ação de regresso contra agentes públicos fecha aspas sobre esse ponto entretanto perdão o agente defende que não houve falha da administração tendo em vista a resolução 637 de 2014 que a resolução 637 de 2014 disciplinava de fato ambos os ambientes de contratação a Santa Vitória do Palmar alega que abre aspas a ausência de regulamentação em prol do ACL seria também ilegal fecha aspas uma vez que essa diferenciação não está prevista no decreto número 5163 de 2004 que não estabeleceu que esse ressarcimento deveria ser feito apenas para os contratos do ambiente regulado alega ainda que ao inserir a possibilidade de ressarcimento por constranófilo ao ACL para os casos futuros a ANEL confirmou que a lei não faz distinção entre os ambientes em complemento entende a empresa que a confirmação pela ANEL da decisão hora recorrida implicaria o reconhecimento de larga inércia por sua parte isso porque admitir-se que a agência incorre em 17 anos de mora desde o decreto ou 7 anos de mora desde a resolução 637 trata-se segundo a empresa de omissão da ANEL que se danosa ensejaria responsabilidade objetiva da administração no entanto novamente a recorrente alega não ser esse seu entendimento mas sim que a resolução 637 tratou do ACL sobre o argumento de que o ressarcimento para o ACL criaria um subsídio cruzado em determinado em detrimento do ACR a recorrente aponta que abre aspas no caso concreto atende-se plenamente a exigência constitucional pois o encargo tarifário está devidamente previsto em lei fecha aspas isso é uma vez sendo essa vontade do legislador entende a empresa que o subsídio cruzado teria respaldo legal argumento ainda que do contrário ao negar o ressarcimento ao ACL aí sim estaria criando-se um subsídio cruzado mas em seu detrimento e em favor ao ACR ademais de acordo com a empresa esse argumento é incoerente com a decisão tomada pela diretoria quando da aprovação da resolução 927 que prevê o pagamento de encargo de serviço do sistema para o gerador também do ACL já em relação ao debate da existência de jurisprudência administrativa para o ambiente de contratação livre a recorrente reforça que o despacho número 4.819 de 2014 e o despacho 379 de 2015 da SRM configuram-se de fato como julgados representativos do ressarcimento por constranoff ao ACL sobre o primeiro ato alega que apesar de ser ato anterior às regras de comercialização de 2015 o voto condutor deu encaminhamento pela sua aplicação de maneira excepcional antes de sua entrada em vigor ao caso concreto ocorrido ainda em 2014 sobre o segundo ato a SRM deferiu pedido de caso semelhante utilizando como justificativa as regras de comercialização de 2015 completa ainda que como não houve recurso administrativo neste último ato naturalmente não houve confirmação pela diretoria mas que isso não desmerece o precedente por último apresenta seu entendimento de que tecnicamente é possível serem analisados e calculados seus pedidos de ressarcimento por constranoff para contratos firmados no ACL a empresa cita a nota técnica número 36 em conjunto elaborada pela SRG e pela SRM na qual as áreas técnicas calculam o valor a ser pago só pesando as alegações da recorrente não encontro justificativas que motivem a revisão da decisão da diretoria notadamente o presente pedido de reconsideração refere-se exclusivamente a parcela de energia comercializada no ambiente livre durante a deliberação do seu requerimento administrativo um dos pontos mais debatidos foi sem dúvida a questão do reconhecimento de constranoff para as usinas do ACL no período anterior à vigência da resolução 927 de 2021 o mesmo tema também foi amplamente debatido quando a deliberação de aprovação para aprovação dessa nova resolução normativa sobre esses seus dois primeiros argumentos de que é ilegal negar o reconhecimento de constranoff para energia comercializada no ACL e de que havia normatização para essa situação desde a resolução 637 de 2014 tais alegações já foram adequadamente analisadas pela diretoria nas duas ocasiões que acabo de citar estou consignado que a lei e o decreto apontados pela recorrente são claros ao estabelecer que a utilização de recursos de encargo de serviço do sistema só pode ser feita conforme regras e procedimentos de comercialização assim como que as regras vigentes à época não previam tal pagamento a possibilidade de ressarcimento a usinas do ACL passou a ser possível somente com a publicação da resolução 927 que determinou a alteração nas regras de comercialização tendo efeitos prospectivos ainda nesse ponto cabe destacar que a redação do artigo 59 do decreto 5163 de 2004 apresentada pela recorrente foi dada apenas em 2017 pelo decreto número 9143 e que a redação anterior não previa obrigação quanto às regras de comercialização por sua vez a previsão legal desse tema foi estabelecida em 2016 pela lei 13.360 sendo portanto posterior à resolução normativa 637 de 2014 e às regras de comercialização de 2015 outra questão levantada pela recorrente é a existência ou não de jurisprudência administrativa o que da mesma forma já foi debatido pela diretoria o entendimento que prevaleceu é de que não há jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer eventos de constranoff para a energia comercializada no ACL em que pese o argumento da recorrente de o despacho número 4819 de 2014 ter determinado a aplicação da MAC a parcela do ACL ressalta-se que isso se deu explicitamente de maneira excepcional além disso o que se observa do conjunto de decisões da ANEL em relação ao tema é de que a posição da SRM e da diretoria se alterou desde então no sentido de indeferir pedidos da mesma natureza em outras três oportunidades portanto entendo não haver elementos suficientes para se fazer alterar o entendimento quanto à inexistência de jurisprudência o argumento referente aos subsídios cruzados foi igualmente objeto de análise da diretoria inicialmente resgato a análise da Procuradoria Federal junto a ANEL e que abre aspas cito aqui texto do próprio parecer embora o texto legal não faça distinção entre a CR e a CL para pagamento de encargos o eventual reconhecimento do constranofe para geradores do ACL deve levar em consideração eventual subsídio cruzado que o ambiente de contratação regulada estaria dando para o livre não nos parece que o artigo primeiro caput parágrafo 10 esteja a autorizar a incidência de subsídios cruzados para tal finalidade menos ainda que o negócio de comercialização se viabilize via encargo de serviço do sistema também não exclui regras ou possibilita não observância de eventuais regras que existam nos contratos regulados ou bilaterais já aperfeiçoados sobre a alocação de riscos e aqui encerro a citação aparecer da procuradoria a vontade do legislador determinou em 2016 que as regras de comercialização deverão prever pagamento de encargo o que foi plenamente atendido por meio da resolução 927 de 2021 assim a diretoria já decidiu que a nova metodologia proposta evita subsídios cruzados entre ambientes de contratação ou tipos de contratos ao alocar o encargo do serviço do sistema a responsabilidade por ressarcir todos os eventos por constranofe independentemente da forma como a energia da usina eólica no nosso caso foi comercializada por outro lado as versões anteriores das regras de comercialização previam compensações somente no ambiente de contratação regulada portanto não identifico elementos neste pedido de reconsideração que levem a uma rediscussão do tema de subsídio cruzado dos argumentos levantados pela recorrente não há novos que agreguem eminentemente aquilo que já foi debatido por esta diretoria um ponto em especial que ressalto é o de que teria havido segundo a empresa erro grosseiro da diretoria e da antiga sem esse entendimento não prospera pois durante toda a análise do presente processo assim como da aprovação da resolução no 1927 as decisões da diretoria foram amplamente embasadas nas opiniões provindas das áreas técnicas e da procuradoria assim como nos resultados de oitivas prévias e debates em reuniões públicas assim a robustez técnica e jurídica que respaldam o despacho hora recorrido afastando a possibilidade de erro grosseiro concluindo a Santa Vitória do Palmar repisa argumentos já debatidos ao longo do processo não restando comprovado que a decisão emanada pela Anel traz vícios a serem sanados considerando que os elementos analisados já são suficientes para concluir pelo indeferimento do período de reconsideração julgo ser dispensável a análise da última questão abordada pela recorrente mais especificamente quanto a viabilidade técnica de se averiguar e calcular eventos de constranofe para o seu caso concreto tendo ponderado os argumentos da recorrente concluo que não existem propriedades a serem sanadas no despacho 1095 de 2021 passo ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo número 48.500 0012 que 84 de 2021 80 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Santa Vitória do Palmar com energias renováveis S.A. e outros em face do despacho 1095 de 2021 para no mérito negar de provimento é o voto em discussão bom aqui a gente tem a análise do recurso apresentado pela Santa Vitória do Palmar que como bem mencionado aqui muito bem explicado pelo voto preciso do diretor Elvio que requer ali o conhecimento de ressarcimento em decorrência desse constrano relativo a essa parcela de energia comercializada no ACL sobre esse assunto eu lembro que quando a gente estava discutindo a deliberação da resolução 927 que trata do próprio ressarcimento de constrano de usinas eólicas esse tema foi bastante discutido e ficou ali determinado que os pleitos pretéritos e aqueles relacionados ao ACL eles seriam objetos de análise no caso concreto motivo pelo qual o pleito da Santa Vitória foi trazido para análise em momento oportuno e como registrado no voto do diretor do diretor Elvis esse pleito ele foi negado pela maioria da diretoria e a época o entendimento foi de que a possibilidade desse ressarcimento de constrano para as usinas do ACL ele passou a ser possível somente após a publicação da resolução 927 ainda que a utilização de recursos de ESS só poderia ser feita após a devida regulamentação pela ANEL então assim acho que ficou muito claro no voto e que prevaleceu o entendimento de que no ACL não havia qualquer previsão normativa que possibilitasse esse reconhecimento de constrano da OFE no passado por isso eu considero também que esse tema já foi objeto de análise em várias oportunidades pelo colegiado e já adianto aqui o meu voto mantendo o mesmo posicionamento compartilhado à época e acompanhando o relator da matéria e negar o pedido de reconsideração bom em votação doutora Elisa todos conhecem o meu posicionamento com relação ao entendimento se nós tínhamos ou não tínhamos regras com relação ao reconhecimento do acervo então por essa razão eu vou dar um pouco mais eu vou estudar um pouco mais esse processo estou solicitando vista do processo vista do diretor Efraim próximo processo item 7 da pauta processo 48.500.004306 barra 2021 traço 63 assunto autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da companhia de transmissão de energia elétrica paulista Isa Cetep diretor relator original Sandoval de Araújo Feitoza Neto diretor relator com voto vista André Pepitone da Nóbrega cujo voto será lido pela diretora Elisa bom senhores vou fazer aqui a leitura de um voto do diretor André em observação aos princípios que norteiam os atos administrativos diante de relatório fático suficientemente abrangente produzido pelo diretor relator Sandoval Feitoza Neto permito me referir apenas ao objeto da discussão e as questões percebidas ao longo da instrução processual trata-se de autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente ao reforço em instalação de transmissão sob responsabilidade da Isa Cetep o empreendimento compreende a instalação da substação registro 138KV de banco de baterias com capacidade de 30 megawatts com pelo menos duas horas de tempo de descarga e respectivas conexões com o propósito de garantir o atendimento emergencial às cargas do litoral sul de São Paulo durante o verão de 2022 e 2023 o empreendimento foi indicado pelo MME no plano de outorgas de transmissão e de energia elétrica do ciclo de 2020 com data de necessidade imediata e prazo de implantação de até 14 meses importante destacar que o atendimento à região apontada ainda no verão de 2022 e 2023 é condição indispensável à viabilidade da solução apresentada caso contrário a alternativa perderia em vantajosidade para outras soluções como é o caso da instalação de transformadores defasadores o investimento estimado pela SCT conforme a nota técnica 600 de setembro de 2021 totaliza 146.417.289,31 com RAPE associada de mais de 27 milhões de reais a qual compreende a receita de OIM de 2% do investimento a preços de junho de 2021 em suma o cálculo da RAPE que passa a ser devido a ISACETEP em razão da implantação do reforço anunciado seguiu os seguintes parâmetros regulatórios atualização do valor do investimento total limitado pelo montante indicado pelo planejamento setorial em 144 milhões de março de 2021 para junho de 2021 conforme ciclo regulatório vigente pelo IPCA prazo para implantação até novembro de 2022 sendo a transmissora passível de responsabilização pelas consequências financeiras caso haja perda do objeto em decorrência de atraso vida útil do equipamento de 17 anos OIM de 2% demais parâmetros conforme contrato de concessão 59 de 2001 investimento contemplando todas as obras necessárias para a instalação do banco de baterias após solicitar vistas do presidente o processo na 40ª reunião pública ordinária de diretoria ocorrida em 28 de outubro de 2021 o diretor André realizou em 4 de novembro de 2021 reunião com os representantes da concessionária oportunidade em qual foram esclarecidas diversas questões sugeridas no curso da instrução processual a instrução do processo revela a necessidade de um melhor detalhamento da disciplina regulatória aplicável à espécie nesta esteira aduce em especial os seguintes aspectos é possível realizar a implantação de reforço não contemplados expressamente pela resolução 905 de 2020 como o caso de instalação de banco de baterias caso possível quais medidas seriam apropriadas para resguardar a modicidade tarifária e a isonomia entre a CETEP e as demais transmissoras em atuação no país poderiam ser autorizados reforços com a instalação de banco de baterias quando presentes condição fáticas semelhantes a apresentadas nesse processo a aplicação dos parâmetros da regulação atualmente vigente que é a 905 seria suficiente para garantir a modicidade tarifária e evitar situações de assimetria regulatória entre os agentes de transmissão nesse contexto a assessoria do diretor geral consultou a procuradoria federal junto a ANEL visando obter subsídios à adequada condução do tema em atenção a consulta à procuradoria emitiu o parecer 357 por meio do qual no que tange as questões que lhe foram apresentadas sinalizou positivamente a aprovação do reforço ao ser questionada se a proposta de solução como reforço por meio de emissão de resolução autorizativa encontrava o necessário respaldo no arcabouço legal e regulatório a PF esclareceu que sim isto é que as baterias quando instaladas com a finalidade de aumento de capacidade de transmissão podem ser enquadradas como reforço na transmissão tal caracterização de fato não encontra óbvio se na regulamentação vigente qual seja a resolução normativa 905 que ao listar os reforços em instalação de transmissão o faz de forma não exaustiva isto é sem a intenção de limitar o universo aos exemplos trazidos no corpo da norma ao contrário encontra guarida na própria conceituação deste instrumento regulatório vez que o empreendimento se destina justamente ao aumento da qualidade e da confiabilidade do atendimento à região descrita do exposto compartilho do entendimento proposto pelo diretor relator e corroborado pela procuradoria federal segundo o qual a alternativa é perfeitamente passível de enquadramento como reforço esse que consiste em instalação de equipamento com a finalidade de se aumentar a capacidade de transmissão no sistema interligado nacional no entanto é importante salientar que o banco de baterias ainda não consta expressamente no rol da resolução 905 bem como dos procedimentos de rede assim embora passível de enquadramento como reforço uma vez que a proposta que é analisada visa o alívio do sistema de transmissão do litoral sul paulista conforme já constatado pela nota técnica 94 de 2021 da SRG emitida no âmbito do processo 48.550 000 508 de 2020 o banco de baterias é tecnologia de armazenamento eletroquímica que poderia também ser enquadrado para outras finalidades quando se considera os serviços listados abaixo armazenamento sazonal arbitragem de preços regulações de frequência e especificamente em relação aos consumidores a referida nota técnica ainda evidenciou que o uso de tecnologias de armazenamento como as baterias proporciona além do aumento da confiabilidade melhora da qualidade do nível de tensão gestão do custo com demanda e por último possibilidade de elevar o alto consumo com a geração solar fotovoltaica assim é inegável que a implementação do banco de baterias pode contribuir para adiar ou contornar a necessidade de novos investimentos na rede de transmissão satisfazendo os picos de demanda com a energia armazenada em períodos de menor procura reduzindo assim o congestionamento melhorando a utilização global dos ativos de transmissão e a confiabilidade do sistema porém necessita de ser incluída entre os equipamentos de reforço da resolução 905 e disciplinada na regulamentação e nos procedimentos de rede em aspectos operacionais de seu funcionamento incluindo outras finalidades como as destacadas e regulatórios como a formação de função de transmissão e a apuração de parcelas variáveis dessa forma em que pese a procuradoria não vislumbrar óbvices para que as baterias sejam autorizadas como reforço destaca a necessidade de atualização da regulação para contemplar inovações tecnológicas economicamente viáveis em específico as baterias aqui sob análise dessa forma a agência dará igual oportunidade a outros agentes de mercado equivalentes a CETEP e que tenham interesse em utilizar a mesma tecnologia privilegiando a isonomia acrescente-se que também no âmbito da ANEL já existem estudos para propor parâmetros para o uso de recursos de armazenamento como é o caso do banco de baterias cabendo salientar que a nota técnica 94 de 2020 da SRG já havia indicado que seria condição para o uso dessa solução de reforço a necessidade de definição precisa desses recursos de armazenamento das condições para ampliação da competição e das tarifas além da previsão das receitas inclusive mediante remuneração por serviços relacionados a redução de carbono e também revisão dos limites de preço de mercado nesse contexto a seguir apresenta-se algumas proposições que em conta da isonomia e da livre concorrência estabelecem parâmetros que permitirão que o uso do banco de baterias não esteja restrito ao litoral de São Paulo quais sejam regras para dimensionamento da demanda a ser suprida pelas baterias regra para definição das características das baterias regra para autórgada da instalação de baterias para remuneração de baterias e para depreciação do equipamento diante do exposto entende-se que é possível realizar a implantação de reforços não expressamente autorizados pela resolução 905 como o caso da instalação do banco de baterias tendo em vista a característica dessa solução se amoldarem ao previsto na citada resolução apesar disso é necessário criar parâmetros que permitam a utilização do banco de baterias por outros agentes e em outras localidades não limitadas ao litoral de São Paulo esses parâmetros devem considerar regras para definição da demanda das características das baterias de sua forma de outorga de remuneração e depreciação do equipamento conforme descrito nos tópicos anteriores sendo possível utilizar os critérios da resolução 905 para outras modalidades de reforço considerando as vantagens do uso do banco de baterias especialmente a possibilidade de sua instalação rápida para permitir o atendimento ao verão de 2022 e 2023 a autorização do reforço deve ser condicionada ao estabelecimento desses parâmetros técnicos de modo a garantir que tais critérios possam ser replicados em outros sistemas de transmissão outro ponto que merece atenção diz respeito ao critério de valor teto considerado quando da escolha da instalação do banco de baterias como melhor alternativa regulatória uma vez que o estabelecimento de um valor máximo para o investimento de referência foi determinativo para a escolha é imperativo que essa concessão seja preservada no futuro em especial no processo de revisão tarifária periódica sob pena de subverter o processo de definição do mínimo custo global o que ocorreria em desfavor do consumidor de energia elétrica portanto mesmo que a concessionária venha a ser surpreendida com custos que superem os valores considerados neste ato autorizativo não haverá que se falarem em incremento de rápido não vislumbre o impedimento legal ou normativo a que esta condição acompanhe o reforço nos processos tarifários de tal sorte que este ponto também não se deve representar quaisquer óbvices a condução do que hora se apresenta assim também sobre este aspecto concluo que a proposta está em condições de ser deliberada por fim faço referência ao ineditismo da alternativa proposta não apenas quanto a sua instrução por meio de reforço mas como solução de engenharia não convencional destaca o diretor relator em seu voto condutor que o presente processo traz consigo anos de estudo e aplicação de recursos de pesquisa e desenvolvimento o que em valores históricos apontam para 406 milhões de reais sobre esse ponto a Procuradoria Federal em seu parecer bem observa que o fato de se ter a inovadora e inédita instalação de baterias não desnatura a função de reforço da capacidade de transmissão em verdade apenas exige a dilatação da compreensão até então existente de que as intervenções seriam realizadas com equipamentos clássicos utilizados em rede de transmissão por todo o exposto concluo pela viabilidade e necessidade de emissão de resolução que autoriza a ISACETEP a implantar na subestação registro os reforços em tela a partir de tais argumentos do que consta o processo 48.500 0043-06-2021-63 decido por acompanhar o voto proferido pelo diretor e relator com vistas a aprovar a emissão da resolução autorizativa que autoriza a CETEP que autoriza a CETEP o contrato de concessão número 59 a instalação de banco de baterias e reforços autorizados na subestação registro em 138 KV com prazo para entrada em operação até novembro de 2022 e determinar que as áreas técnicas SRG e SRT no âmbito do processo ANEL 48.500 0048-85 de 2020 avaliem o aprimoramento dos regulamentos mediante o estabelecimento de parâmetros que permitam o uso de baterias e considerem os seguintes aspectos as regras para dimensionamento da demanda a ser suprida pelas baterias para definição das características para a outorga de suas instalações para remuneração e também para a depreciação do equipamento esse é o voto senhores diretores abro então para a discussão passaria primeiro a palavra ao diretor relator mas como ele está justificadamente ausente abro direto a discussão aos demais diretores diretor Efraim e diretor Elvio doutora Elisa me perdoe eu não não compreendi eu abri para a discussão diretor Efraim eu iria passar a palavra ao diretor relator que como não está presente abro direto a discussão é o diretor na verdade o diretor relator original é o doutor Sandoval exatamente e como ele não está presente tem um rito de a gente perguntar se o diretor relator original mantém o voto considerando que em outros processos em que o diretor relator original não está presente o voto dele está mantido é aí assim doutora Elisa tem o voto do doutor Sandoval original que está acompanhado pelo doutor Elvio e acompanhado por mim o voto dele isso e o diretor André ele acompanha o voto do diretor Sandoval só faz a média ele acrescenta que a necessidade de determinar as áreas técnicas aprimorar os regulamentos é eu não vejo não vejo não sei se o senhor doutor Elisa ou a senhoria tem algum ponto mas eu não vejo não vejo nenhum problema não é eu também não eu acho até que agregou algo interessante exato no voto de vistas o que eu claro manteria meu voto mas eu agrego aquilo que eu votei antes eu agregaria também esse ponto trazido pelo diretor geral eu acredito doutora Elisa até para não ficar um embrólio no sentido de decisão e cabe a gente que está aqui presente tomar essa decisão a determinação de aprimoramento não é foco da decisão não está dentro do aspecto deliberatório do processo é uma decisão que a própria diretoria colegiada pode assim fazer no sentido de aprimoração de regras botar em AIR enfim então para não termos o embrólio de que há um voto do relator original que traz a essência da decisão versus um outro voto que mantém o voto original mas apenas aprimora a gente pode fazer o seguinte doutora Elisa a gente pode registrar em apartado na ata a determinação do colegiado de que deve ser estudado e mantém-se o voto no sentido de que já foi deferido o processo dessa sugestão acho que não tem nenhum acho que não tem problema porque o voto do diretor André no dispositivo acompanha o voto do diretor é isso que eu estou vendo aqui é isso que eu estou acompanhar considerando essa inovação trazida por ele acho que não tem brolho exato aí a inovação a gente aprova aqui entre a gente porque primeiro é bom aliás falar em estudar em aprimorar isso aí é ato contínuo da nossa casa né eu acho que usando o português é quase uma redundância para o que a gente já faz sempre então assim para mim eu não vejo problema algum se eu trago essa sugestão até porque o voto já acompanha né já acompanha acho que a gente pode acompanhar o diretor são quem mantiver o seu voto eu ainda não votei mas e mantiver o seu voto pode acompanhar o diretor Sandoval com as inovações trazidas pelo diretor André e aí a SGE consegue administrar isso sem nenhum problema exatamente e só para registrar também que no voto do diretor André ele positiva aqui o prazo para a entrada em operação comercial até novembro de 2022 é que esse ponto já estava em novembro de 2022 é que antes era 14 meses e agora é 12 né na verdade a chegada nos votos estão todos iguais a diferença é que lá atrás era 14 agora 12 mas ou seja a chegada ela continua igual em todos os votos né perfeito então acho que a gente pode abrir aqui para reabrir aqui a votação já temos o voto do diretor André o voto do diretor Sandoval e falta o meu voto eu mantenho o voto com o meu voto anterior com agregando aqui o que foi trazido pelo diretor no diretor relator do processo de vistos eu também mantenho o meu voto original né e agrego a questão da determinação de que as áreas estudem aprimore a regulamentação no tocante a utilização de baterias como ponto de função de transmissão bom eu ainda não havia votado mas voto também como relator acompanho o diretor relator original da matéria com as alterações e as sugestões trazidas pelo diretor André então a partir disso eu proclamo que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu por acompanhar o voto proferido pelo diretor relator com vistas a aprovar a emissão de resolução autorizativa que autoriza a CETEP no contrato de concessão 59 a instalação de bancos de bateria e reforços associados na subestação registro em 138 KV com prazo para entrada em operação comercial até novembro de 2022 e determinar que as áreas técnicas SRG e SRT no âmbito do processo anel 48500 0000 004885 avaliem o aprimoramento dos regulamentos mediante estabelecimento de parâmetros que permitam o uso do banco de baterias e considerem os aspectos tratados no dispositivo do voto este era o último processo secretário geral sim doutora Elisa é o último processo da pauta de hoje sendo o último processo declaro então encerrada a 43ª reunião pública ordinária de diretoria da anel tenhamos todos um bom dia